Eu amei uma mulher em minha vida Mas esse amor teve pouca adoração Falsos amigos destruíram nossa vida Ela foi embora e eu fiquei na solidão Ela partiu para bem distante E eu fiquei sozinho a sofrer Neste mundo sem você eu não sou nada Sem seu amor eu não posso mais viver Volte querida, volte para os braços meus Venha trazer os teus beijos para mim E só assim serei feliz em minha vida Se tu voltares a florir o meu jardim Quero deixar o teu lindo rostinho Quero deixar a sua boca molhada Quero sentir novamente os teus carinhos Quero abraçar você, minha amada Volte querida, volte para os braços meus Venha trazer os teus beijos para mim E só assim serei feliz em minha vida Se tu voltares a florir o meu jardim E só assim serei feliz em mim Exitcava o meu jardim Deixada a florir o meu jardim E só assim serei feliz em mim Obrigado.